Quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. É sempre um privilégio a gente poder partilhar a palavra e também uma grande responsabilidade diante da palavra, porque nós temos que ser fiéis à pregação da palavra. O pregador não pode vir ao público e dizer aqui o que ele acha ou o que ele pensa, mas ele tem que falar o que diz a palavra, o que Deus tem falado através da palavra. Deus tem me dado o privilégio de pregar desde nove anos de idade, eu já vou fazer 67, tem um pouquinho de tempo, né? E desde ainda, nem pré-adolescente não era ainda, quando o Senhor me chamou para pregar, me chamou para o ministério. E desde então a gente tem tido esse privilégio, essa bênção e também esta responsabilidade de transmitir a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de Marcos, capítulo 14, versos 32 a 42. Projeto de Marcos, capítulo 14, versos 32 a 42. Jesus, um Getsemane, assim diz a palavra. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia, Abra, pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nenhuma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou pedindo as mesmas palavras, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, que os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes, Ainda dormis e repousais? Basta! Chegou a hora. O filho do homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos. Vamos! Eis que o traidor se aproxima. Você já se sentiu fazendo a coisa errada no lugar errado? Você, muitas vezes, esteve em um local com a roupa que não era muito adequada, como você ir à praia de terno ou ir à igreja de short? Ou, se você dormisse de dia, ficasse a noite toda acordado, bem que isso hoje virou moda, pessoas trocando o dia pela noite, ou rindo num velório, ou então chorando numa festa, ou então a verdadeira expressão, você já dormiu no ponto? Eu creio, queridos, que todos nós já passamos por isso. E é horrível a gente sentir que está fora de sintonia daquele ambiente onde a gente está. O Senhor Jesus, naquela tarde, quase noite, de quinta-feira, a quinta-feira é chamada Quinta-feira da Paixão, reúne com os discípulos. E entre os ensinamentos, depois ele institui a ceia do Senhor, depois eles se retiram para orar, já à noite. E ele vai até o Getsemane para orar, e ele tinha ali um objetivo muito claro. Eu vou orar. Versículo 32, que nós lemos, ele diz assim, Então foram um lugar chamado Getsemane, ali chegados, disse Jesus, seus discípulos, assenta-a-vos aqui, enquanto eu vou orar. Então o objetivo de Jesus, o propósito de Jesus, era orar. E ele deixa um grupo dos discípulos, numa parte, do Getsemane, e convida três deles, aqueles que estavam mais perto dele, Pedro, Tiago e João, e caminha mais um pouco. E Jesus deixa Pedro, Tiago e João também, naquela distância ali, e caminha mais um pouco, por volta de 27, 30 metros, para aquele grande momento. E nós podemos, irmãos, dizer com toda segurança, que aquele era um período de preparação para enfrentar a cruz. O mestre estava ali, com o objetivo de se preparar para enfrentar a cruz. Seus discípulos não entenderam. Por quê? Por três vezes, o Senhor Jesus volta e os encontrou dormindo. Pedro, Tiago e João. Ao invés de eles terem consciência de que estavam ali para orar, para vigiar, para se preparar para aquele momento crucial que o Senhor Jesus enfrentaria, e eles achavam que estavam ali para descansar. A gente semane, também chamada de prensa de azeite, onde as azeitonas eram levadas para ser prensadas para tirar o azeite de oliva. Portanto, queridos, a gente semane naquela noite foi um lugar de preparação. E eu quero trazer isso para o nosso coração, para a nossa realidade, porque muitas vezes o Senhor também nos leva a determinados lugares para nos preparar. O Senhor nos leva a um determinado lugar para nos capacitar para coisas que irão acontecer na nossa vida. Muitas vezes coisas maravilhosas, outras vezes lutas difíceis que nós vamos ter. Mas o fato é que o Senhor nos chama para nos preparar. E Salomão registra um livro de Eclesiastes que existe tempo para tudo. E cada coisa no seu lugar, e cada coisa tem o seu propósito definido. De Salomão, que há momentos de esperar, há momentos de agir, há momentos de falar, há momentos de calar. e muitas vezes nós agimos de forma contrária e fazemos a coisa errada também no lugar errado. A experiência de um jovem que hoje já é um senhor casado foi diácono da igreja, mas depois do seu casamento não deu certo, se separou e ele abandonou os caminhos do Senhor. E começou a sair com os colegas, começou a beber, começou a ir em barzinho, e disse que certa noite ele foi a um baile. E estava lá no baile, aquela festa toda, aquela alegria, que não é uma alegria verdadeira, como a gente viu no canto do Logos, que nós cantamos aí. E diz ele que determinada hora da noite ele estava parado em um lugar sozinho e passou por ele uma pessoa embriagada, um bêbado. olhou bem no olho dele e apontou o dedo para ele e falou você, aqui não é seu lugar. O que você está fazendo aqui? É como o pastor falou de manhã, caiu a ficha dele, ele falou realmente não é meu lugar. E voltou rapidamente para os caminhos do Senhor. Então muitas vezes, queridos, nós os encontramos em lugares errados e fazendo coisas erradas. mas o Senhor nesta noite quer trabalhar a minha vida e a sua vida para nos prepararmos, para estarmos preparados para enfrentar as lutas. Quantas vezes chega um problema na vida da gente e a gente fala agora é o fim, não estou preparado. Essa semana eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa aqui da igreja que me procurou por causa de um problema grave de saúde na família. Ela falou, o que eu faço? Estou sem ação nenhuma. Eu procurei tomá-la pela mão, levar para dentro da Bíblia e mostrar que Deus queria usá-la naquela situação. Ela seria a última pessoa da família a ter desânimo. Ela tinha que ter ânimo para poder levar avante aquela luta e ser mais do que vitoriosa. O Senhor Jesus estava ali no Getsemane para se preparar para a cruz. E como eu já disse, os discípulos não se prepararam. Os discípulos não enfrentaram aquele momento com a seriedade que era necessário. Porque o Senhor Jesus os levou até ali, principalmente Pedro, Tiago e João, para orar e vigiar. E o Senhor Jesus viu os seus companheiros dormindo. Eu quero te perguntar nesta noite, você está preparado para carregar a sua cruz? Você está preparado para carregar a sua cruz? Nós sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã conosco. mas o Senhor quer trabalhar a nossa vida. Vamos aprender com o Senhor Jesus. Ele é o nosso mestre por excelência. Ele nos ensina nesse texto como nos prepararmos para carregar ou para levar a nossa cruz. Versículo 32 diz assim, então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados disse Jesus a seus discípulos, assentai-os aqui enquanto eu vou orar. Como nos preparar para carregar a nossa cruz? a primeira coisa é orando. Jesus disse eu vou orar. Deixou o grupo mais embaixo, Pedro, Tiago e João mais acima e ele se retirou ainda mais um pouquinho para estar sozinho. O Senhor nos ensina aqui queridos que a oração capacita para as lutas, a oração nos capacita para enfrentarmos a cruz. Muitas vezes nós não damos tanto valor na nossa vida de oração e de repente a gente é pego de surpresa e fala agora estou desesperado o que eu faço? A oração segundo o Senhor Jesus ela nos capacita para enfrentarmos a cruz. E muitas pessoas queridas na nossa família na fé querem apenas receber oração mas não querem orar. Gostam apenas de pedir às pessoas que orem por ela mas ela mesma não ora nem por si e nem pelas outras pessoas e então ela tem problemas quando chega a sua cruz seu momento de carregar a cruz. Todos nós precisamos a exemplo do Senhor Jesus nos preparar para a cruz. Por quê? O evangelho sem cruz é o evangelho sem graça. Porque ali na cruz o Senhor Jesus cravou os nossos pecados. Porque ali na cruz o Senhor Jesus conquistou a nossa paz. Porque ali na cruz o Senhor Jesus conquistou a nossa salvação e a nossa vida eterna. Ali na cruz ele conquistou a nossa felicidade. Por isso nós falamos você não pode ser feliz sem Jesus. Você não pode ter paz sem Jesus. Isso tudo estava focado na cruz na qual o Senhor Jesus estaria enfrentando dentro de algumas horas. Então alguns desafios. Então a oração é a forma que Deus deu para nos prepararmos. Alguns exemplos. Daniel o rei falou você vai ser lançado na cova dos leões e ele falou tudo bem. Se aprover ao Senhor ele vai me livrar. Se não aprover eu vou virar comida de leão. Mas não tem problema. E ele orou ao Senhor. E ele orava três vezes ao dia. Portanto a oração nos prepara para enfrentarmos a cruz. Elias está lá na caverna fugindo de Jezabel e de Acabe sendo procurado para ser morto para ser exterminado e ele ora ao Senhor e o Senhor diz levanta Elias aí não é seu lugar. Elias foi mandado pelo Senhor para outro lugar para continuar o seu ministério. Exemplo de Jonas teimoso cabeça duro igual a gente mesmo diz o texto de Jonas do ventre e do peixe clamou ao Senhor e o Senhor ouviu a sua oração. Irmãos o Senhor Jesus nos dá o exemplo nesse texto que para enfrentar a cruz nós precisamos primeiramente orar. Eu vou orar ele diz aqui no texto. Eu quero desafiar você amado irmão você amada irmã a tirar um tempo da sua vida para o momento de oração e de consagração. que você vai estar então preparado preparada para enfrentar e carregar a sua cruz. Talvez você está passando por um momento assim busca o Senhor faça como o Senhor Jesus tira o tempo e se derrame diante do Senhor invoca-me e te responderei anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes pois assim diz o Senhor. Eremias 33 verso 3 Portanto prepare-se amado irmão amada irmã para as lutas com muita oração. Esse é o primeiro ensino de Jesus nos preparando para enfrentar os momentos difíceis da nossa vida. Orando. O segundo verso 34 ele diz assim e lhes disse a minha alma está profundamente triste até a morte ficai aqui e vigiai. Segundo passo vigiando. Primeiro orando segundo vigiando. Ficai aqui e vigiai. Queridos essa palavra vigiar significa estar de sentinela estar de plantão estar alerta para enfrentar as investidas do inimigo. Essa é a palavra vigiar o sentido aqui do texto onde o Senhor Jesus fala com Pedro Tiago e João fiquem aqui e vigiem comigo. Porque existem momentos da nossa vida que nós pensamos o que eu vou fazer diante dessa situação. Muitas vezes não tem o que fazer. Humanamente não tem o que fazer. por isso nós precisamos vigiar. E saber que o inimigo sempre quer atrapalhar tanto a nossa vida de oração quanto a nossa vida de vigilância. O inimigo quer atrapalhar. Ele não quer que você ore. Ele não quer que você vigie. Porque se você orar você é um risco para ele o ministério dele o ministério satânico. Se você estiver vigiando ele não vai conseguir te derrubar fazer você pecar. Por isso o Senhor Jesus disse a Pedro, Tiago e João ficai aqui e vigiai. Com isso queridos nós precisamos aprender a estar bem atentos para ver o que Deus quer fazer na nossa vida. Porque quem está vigiando está prestando atenção nas coisas. está sabendo o que está acontecendo. O nosso irmão nosso seminarista falou você fique atento para ouvir a palavra porque se a gente não vigiar a gente perde a bênção. A bênção passa e a gente fica para trás. Então muitas vezes nós precisamos ficar atentos calados quietos para ver o que Deus está fazendo. e então queridos nós nos tornamos sensíveis à voz do Espírito Santo para entender a vontade de Deus na nossa vida. E se você não vigiar não orar não estiver acomodado com o seu ouvido pronto para ouvir Deus falar você vai perder a bênção. E muitas vezes a gente tem perdido bênçãos por causa disso. a falta de vigilância causa muitos erros e muitos acidentes acontecem. Essa semana eu estava vindo para a igreja num horário e eu estou bem atento porque a gente já está mais velho porque a gente tem que prestar mais atenção ainda do que os mais jovens quando a gente está dirigindo. Eu estou vindo assim e estou vendo uma senhora que vem para cruzar a minha frente e ela vem e ela vem e eu estou na preferencial a preferencial bate também e estou vindo e daqui a pouco eu vi que ela ia bater eu freiei o carro segurei e ela chegou bem perto de mim aí ela me viu ela parou também ela estava no celular estava conversando no celular a DC falou se eu me perdoa que eu estava distraído do celular eu vi por isso que eu parei você não ia bater então queridos um momento de descuido um momento de falta de vigilância acontecem muitas coisas terríveis na nossa vida e também trazendo isso para a nossa vida espiritual é da mesma forma porque o inimigo quer tirar a nossa atenção então o que estava acontecendo com Pedro Tiago João eles estavam dormindo e o sono espiritual é um problema muito sério na nossa vida tanto que Paulo escreve para a igreja de Éfeso e diz desperta tu que dormes levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará porque a nossa luta é contra a carne a carne é fraca há uma luta entre a carne e o espírito o inimigo vai atacar exatamente um ponto fraco nossa que é a carne por isso que não quer que você ore por isso não quer que você vigie e muitas vezes queridos a gente como Pedro Tiago e João te acha difícil vigiar por uma hora o Senhor Jesus disse nem por uma hora você pode vigiar comigo aquela saída dele até 27 30 metros durou uma hora de oração dele com o pai e ele volta eles estão dormindo depois ele sai hora de novo já o segundo tempo a gente não sabe quanto tempo ele demorou e a terceira vez também mas o texto diz que eles estavam com os olhos pesados eles estavam com os olhos pesados aquele Pedro tão arrojado aquele Pedro tão valente aquele Pedro tão corajoso aquele Pedro que estava pronto a ir à cruz com o Senhor Jesus Cristo não deu conta de vigiar nem ao menos uma hora com o Senhor Jesus a vigilância nos ajuda a orar mais a entender o que Deus está fazendo na nossa vida portanto nós somos chamados a esta vida de vigilância portanto amado irmão amada irmã se você está enfrentando uma situação difícil fique atento que existe alguém que quer te atrapalhar chamado Santa Nase e toda sua equipe todo seu exército ele quer atrapalhar a sua vida de oração e a sua vida de vigilância para que você tropece e caia vigiai disse o Senhor Jesus eu vou ali para orar é o primeiro passo o primeiro ensino de Jesus para a gente preparar para enfrentar a cruz enfrentar a vida enfrentar as lutas orando o segundo vigiando vigiai e disse para Pedro, Tiago e João vigiai portanto preparando para as lutas com vigilância para não sermos pegos de surpresa e em terceiro e último lugar versículo 36 diz assim o texto e dizia Abba pai tudo te é possível passa de mim esse cálice contudo não seja o que eu quero e sim o que tu queres é o primeiro passo orando segundo passo vigiando e terceiro passo aceitando a vontade de Deus não seja o que eu quero e sim o que tu queres irmãos quantas vezes nós agimos de modo contrário nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito se não for do nosso jeito a gente não aceita muitas vezes isso acontece muito dentro da igreja se não for assim eu vou para outra igreja e não fico aqui nós temos que aprender com Jesus seja não seja o que eu quero e sim o que tu queres muitas vezes queridos nossos comportamentos se tornam um comportamento infantil muitos filhos cujos pais não ensinaram a ouvir o não crescem despreparados para a vida crescem despreparados para a vida por que? não tiveram pai para dizer não meu filho isso aqui não pode você não pode fazer isso explicar o motivo por que não pode hoje em dia a educação moderna quase não diz não você me diz vamos dar um jeitinho vamos resolver isso aí do outro jeito mas não diz não mas eu ainda tive essa educação de quando o pai falava a gente dizia sim senhor a gente jamais respondia o pai sim senhor o senhor tem razão então queridos nós precisamos entender que nem sempre acontecem as coisas do jeito que a gente planeja temos ganhos e temos também perdas e muitas vezes as perdas são preparação para a gente ter uma vitória ainda maior mais à frente e o salmo 126 versículo 5 diz assim os que com lágrimas semeiam com júbilo sem farão o que que aquele aqueles irmãos tinham de fazer tirar a semente que eles iam comer que eles iam se alimentar para plantar e plantar ainda sem saber se ia ter volta ou não se ia produzir ou não porque era época de seca mas eles saíram plantaram e o senhor mandou a chuva e houve abundância então o salmista pode registrar esse texto dos ensinais que com lágrimas semeiam com júbilo sem farão a vontade de Deus querido irmão querida irmã é maior do que a nossa vontade porque ele é o pai ele é o pai e vejo que o senhor Jesus diz assim abba pai a palavra abba é um tratamento carinhoso significa paizinho e essa palavra traz para a gente a conotação de que uma criança no colo do seu pai o salmo 46 diz aqui a tarde de saber que eu sou Deus também tem essa conotação é a criança acomodada nos braços da mãe nós não temos nenhuma criança que dormir no colo da mãe mas a criança está bem ela não tem dor na coluna ela não passa frio ela está bem acomodada então esse quando Jesus diz abba pai quer dizer pai eu sou nos braços do senhor faça a vontade do senhor a vontade do senhor sempre a melhor faz a tua vontade na minha vida aqui está eu se sabei eu sou Deus e o senhor Jesus nos ensina Mateus capítulo 7 verso 9 diz assim qual dentre vós é o homem que se porventura o filho lhe pedir pão lhe dará pedra ora se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos quanto mais vosso pai celestial que está nos céus dará boas coisas que lhe pedirem é o terceiro e último passo para enfrentarmos a cruz e enfrentarmos as lutas é fazer a vontade do pai e não a nossa vontade pai que não seja feita a minha vontade irmãos eu imagino aquele momento do senhor Jesus ali momento difícil diz o texto a minha alma está profundamente triste até a morte irmãos esse termo alma triste não é apenas um emocional mas Jesus estava dos pés à cabeça sentindo o peso daquilo que ele ia assumir a partir daquele momento ali a partir do momento que ele seria preso e era o Jesus humano que estava ali portanto ele estava já sentindo o peso do seu pecado e do meu pecado sobre ele e se Jesus falhasse ali queridos nós estávamos todos condenados ao inferno a vontade dele era desistir porque era pesado demais a cruz para ele Isaías disse que ele foi moído pelos nossos pecados essa expressão pesada forte e ele sabia que ele ia passar por tudo isso e diz pai se possível me livra desse momento mas que seja feita a tua vontade e não a minha vontade portanto que lhes devemos aceitar a vontade soberana do nosso Deus versículo 41 42 para concluir diz assim e veio pela terceira vez e disse-lhes ainda dormis e repousais basta chegou a hora o filho do homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores levantar-vos vamos eis que o traidor se aproxima basta chegou a hora levantar-vos Senhor Jesus se levanta daquele momento difícil da sua vida e se levanta para encarar a realidade e ser moído por causa dos nossos pecados e diz basta basta chegou a hora levantai-vos é a mesma ordem que diz a você e a mim nesta hora basta levante Deus tem bênçãos para nos dar também tem lutas para que enfrentemos mas não se esqueçam que nós seremos como Jesus mais do que vencedores através de uma vida de oração através de uma vida de vigilância através de uma vida de aceitação da vontade do Pai é hora de você se levantar e vencer nós temos um canto que a gente canta vou lutar vou plantar e colher vou lutar e vencer então tem seu desafio de Deus ao seu coração nesta noite você tem alguma luta que está enfrentando ou vai enfrentar ainda alguma luta coração quer mais? vigilância e não aprendeu lá o Luciano tem que pregar de novo e submeter a vontade do Pai e você vai ser mais do que uma pessoa vitoriosa portanto quando chegarem as lutas não nos entreguemos ao sono espiritual levantemos e oremos vigiemos e aceitemos a vontade do Pai Celestial que é a melhor para a nossa vida vamos orar? feche seus olhos você está enfrentando alguma luta vamos orar juntos nesta hora talvez o Senhor está preparando você para uma grande luta e também para uma grande vitória abra o seu coração e ouça a voz do Senhor falar contigo Pai querido que bom a gente aprender com o Senhor Jesus Pai até naquela hora ali de sofrimento de agonia o Senhor Jesus nos ensinou Pai que essa palavra fique gravada no nosso coração para que enfrentemos todas as lutas que temos pela frente muitas vezes Pai a luta é uma enfermidade é uma cirurgia é um tratamento muitas vezes a luta é um concurso a luta é uma uma outra prova que a gente vai fazer muitas vezes a luta está dentro da nossa própria casa no relacionamento mas Pai a gente aprendeu com Jesus nesta noite nós precisamos de orar precisamos de vigiar e de nos submetermos a tua vontade Pai te agradecemos pela vida da tua igreja presente nesta noite te agradecemos ao Pai pelo Senhor Jesus Cristo que nos ensinou mais uma vez te agradecemos pelo teu Espírito Santo que é aquele que nos convence e o nosso desejo de que cada coração tenha sido convencido nesta noite pela presença gloriosa do teu Espírito Santo oramos ao Pai entregando a nossa vida nas tuas mãos nas nossas lutas pegando a nossa cruz e também já agradecemos pelas grandes vitórias que nós temos garantidas na pessoa de Jesus Cristo em nome de quem nós oramos amém Senhor nos abençoe irmãos